Voltamos! Olá, galinha! Estão de volta no Sonic 2! E eu já tô perto do checkpoint porque já peguei 52 anéis! E vamos ver se eu coleto todas as esmeraldas do caos! Então, bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora? Vamos nessa, vamos nessa! Agora vamos! Pessoal, esteja bem tranquilo! Pessoal, esteja bem tranquilo! Espera aqui! Moeda de dinheiro! Nossa! 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 É minha, minha, minha! Meu Deus! Nossa! 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 Quase eu perdi moeda! O Deus não tá rico! Só não é minha! É isso, peraí! Nossa, bora! Valeu! 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 É por aqui! É por aqui! É por aqui! É por aqui! Aí depois é... Por aqui! Aí depois é por aqui! Aí depois é por aqui! É minha, minha, minha! Meu Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! 15, 15, 15, 15... Nossa! 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 É minha, minha, minha! Meu Deus! Meu Deus! Minha, meu Deus! Ganhei! 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 Nossa! Nossa! Daqui! Graças a... Graças a... Me... Consegui outra Esperança do Caos! Ai, eu já tô com quatro Esperança do Caos! Já tô com quatro! Puxi! Meu Deus! Meu Deus! Caramba! 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 Oxi! Eu tenho uma... Gássia! Vamos! Vamos! A moeda! A moeda! A moeda! Põe! Só dois meses! Nossa! Nossa! É fácil! Que bom! Nossa! 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 Nossa Nossa Sai Sai Não Não Ei Nossa 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 Que difícil Mano Que difícil Põe Nossa 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 Aaaaaah Isso foi um pesadelo Isso foi um pesadelo Eita Nossa 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 Isso foi muito bom Eu vou para mais um Eu vou para mais um Que precisa do stage Eu vou ganhar os meus anéis Nesse especial Estejinho especial Agora vamos completar os anéis Agora vamos completar os anéis Nesse especial Nossa, nossa baquinha Nossa baquinha Sei que é isso Mano, o que é isso Mano, o que é isso O que é isso Aqui Mais, mais, por favor Nossa baquinha Ai não Nossa baquinha Nossa Gente, antes eu vou fazer O objetivo de ir Que eu consegui mais uma Esmeralda do caos Agora eu vou conseguir O meu anéis No especial No seu especial Nossa, que se te pegar Até a moeda Nossa, tadinha Nossa Pega Ai mano, isso aqui É muito difícil Nossa, será que não Nossa, será que eu não sei O que é apertar Ai meu Deus do céu Que especial Estejinho bem difícil Que especial Estejinho difícil Que especial Estejinho difícil Rapaz Proteger a cidade é preciso Para este desafio Conte com o BatBot Ok, talvez você vai conseguir Eu consigo Na minha vida Eu sou o Homem-Aranha Peguei o Futecapo Para baixo Nossa, daquinha Nossa, daquinha Nossa, daquinha Vou Eu vou Ganhar Graças a Deus 710 O número mais chato Dessa aventura Nossa, daquinha Nossa, daquinha Muito Nossa 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 Nossa, daquinha Graças a Deus Eu consegui mais uma Esmeralda do caos Já estou com 5 Esmeralda do caos Eu estou com 5 Agora vamos De novo Para a química Plante Para a química Plante De novo Para ver Eu deixarei de conzeja Oi Eu escorrega Eu escorrega Estou aí Oh Estou aí Por favor Mas o que é isso Nossa, daquinha Socorro, daquinha Socorro, daquinha Nossa, Tails Tails Eu estou Acho que eu estou preso Aqui Nossa, daquinha Nossa Cuidado Mas o que é que é O que é que é Oi Nossa Mas meu Deus Nossa, daquinha Nossa, daquinha Nossa Nossa, daquinha Nossa Daquinha Vem Nossa Vai Uou A A A A Já vai ser o final Já vai ser o final Nossa, daquinha Nossa, daquinha E Valor Valor